A S-Trans, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, já começa neste mês de março a executar a ordem de serviço para a implantação de faixas exclusivas para o transporte público de Terezina. O projeto de execução vai contemplar inicialmente seis avenidas. São elas Avenida Egino Cunha, Avenida Joaquim Nelson e Avenida Maranhão. Nestas seis vias, a implantação será em até seis meses. A continuação da ordem de serviço será nas avenidas José Francisco de Almeida Neto, Expedicionários e Zequinha Freire. Nestas, as faixas devem ficar prontas em dez meses, de acordo com a S-Trans. A população ainda não tem o hábito, mas isso vem com o tempo. A prefeitura tem também um sistema de educação para as pessoas poderem saber e utilizarem as faixas exclusivas. O problema é que muitos motoristas desrespeitam o limite da faixa, que serve para dar agilidade ao trânsito. Mas muitos reconhecem a importância de seguir a lei de trânsito. Se as pessoas obedecessem, serão ótimos. Se o ônibus não tem aonde passar, fica impossibilitado, entendeu? Porque no carro cabem cinco pessoas, no ônibus cabem 40. Aí eu estou impedindo aquelas 40 pessoas de prosseguir. Nas avenidas Miguel Rosa, Coelho de Resende e Frei Serafim, o fluxo de veículos é grande e já existem faixas. Os dois contratos vão custar nove milhões de reais. Os recursos são do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A Avenida Rui Barbosa, que liga o centro à zona norte da capital teresina, também deverá entrar no projeto, mas numa outra etapa. A Avenida Rui Barbosa também será transformada em corredor. Isso porque, próximo da via, existem duas estações. A engenheira da S-Trans falou sobre a necessidade da construção das faixas. A melhor orientação é que ele siga a faixa dos carros de passeio, para que o trânsito possa fluir melhor. E a faixa dos ônibus seriam e devem ser exclusivas.